Uma nova realidade. Se a GESP registrar lucro de R$ 28 milhões em 2021, o resultado positivo difere dos prejuízos registrados pela estatal em anos anteriores. Anos de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. Governos que só deram prejuízo ao povo, que só deram prejuízo às estatais. E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. Esquerda longe do poder é lucro na certa.